olá amigos sejam bem-vindos ao canal do carcísio tech no vídeo de hoje eu trago para vocês como fazer o download e instalar o windows 11 para computadores que não tem a opção de tpm primeiro passo é vocês estarem baixando aí esse programa aqui ó o rufus essa versão 3.17 você vai selecionar um pendrive seu no caso já espetei o meu pendrive aqui como vocês podem ver esses 32gb mais um mínimo um de 8gb já dá pra você criar sua imagem do windows 11 nessa opção aqui galera em vez de vocês botar selecionar vocês vão ficar aqui na setinha para baixar e nessa opção agora sim você vai clicar em baixar você clicando em baixar aqui no status o rufus ele vai fazer os scripts dele né para download vai procurar as imagens na internet a serem baixadas então ele te dá essas versões aqui ó o windows 11 o windows 10 o windows 8.1 windows 7 o fi shell 2.2 ou fi shell 2.0 que interessa para gente no caso é o windows 11 você vai vir na opção continuar pode você clicar em continuar ele vai te aparecer essa opção aqui ó de lançamento dessa versão do windows 11 então você vai continuar ele vai mostrar aqui a edição você vai continuar vai escolher o idioma eu vou escolher o português brasil continuar e aqui ele quer saber a sua arquitetura 64 bit ou 32 bit na verdade ele só dá a opção de 64 bit eu vou escolher aqui ó vou marcar essa caixa baixar usando um navegador vou clicar e vou aqui na opção de baixar quando ele for a opção de baixar ele vai jogar aqui o navegador eu vou cancelar aqui porque no meu caso eu já baixei como vocês podem ver aqui agora eu vou pegar essa imagem e vou mostrar para vocês como faz para poder tá gravando ela no pendrive então pessoal a minha imagem está aqui já baixada e vou fazer o seguinte meu arquivo iso está aqui voltando aqui voltando aqui por rufus eu agora vou na opção de selecionar com o meu pendrive já espetado como eu falei vou selecionar a imagem windows 11 brasil português vou abrir aqui ele vai aparecer essas opções eu não vou precisar mexer em nada ele vai aparecer aqui ó opção da imagem stand windows 11 instalação tpm 2.0 mais security boot eu vou escolher a opção gpt ufi não se é csm então aqui não tem o que eu mexer eu vou chegar aqui simplesmente e na opção de iniciar após eu colocar para iniciar ele vai queimar o meu pendrive ele vai gravar né galera acostumado falar queimar queimar é mídia de dvd vocês podem estar achando que não sabe achar que vou tacar fogo no meu pendrive mas não é isso eu vou estar gravando aqui a imagem do windows 11 no meu pendrive e após eu gravar essa imagem no pendrive ele já vai estar preparado para fazer a instalação do windows 11 o meu pendrive vai estar botável eu vou filmar para vocês assim que acabar aqui de fazer a cópia da ISO para o meu pendrive inicializando aí o meu pc botando a opção para instalar o windows 11 então pessoal como vocês podem ver já finalizei aqui né o meu pendrive então vou aqui na opção agora de fechar deixa eu abrir aqui para poder estar mostrando meu pendrive para vocês aqui está o meu pendrive executável com o windows 11 próximo vídeo para não ficar muito longo o próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como eu vou fazer a instalação do windows 11 no meu computador que não tem TPM me siga lá aliás se inscreva no canal deixa um joinha deixa um comentário se ficou alguma dúvida e te aguardo até o próximo vídeo grande abraço Narciso Tec E aí E aí E aí